Chama Acrílicos, diz assim Lá é claro demais, aqui falta silêncio que significa Minha carência não é navio de velas pães Repetindo, minha carência não é navio de velas pães Tampouco é sol rachado ao meio Tua presença incomoda onde os livros se refugiam A rua fora, a casa dentro, dois extravinhos Tudo extrapola e invade a casa que violenta a rua que violenta a casa Nada sabemos da nossa presença Pinta as unhas, vais na cozinha, retornas Tem que escrever essas unhas Mesmo que sendo signo de acrílico, abismos Nossas filas alheias, bojo de vacilos Nada cedo que não sabes de nada disso Nada sabes de nada disso A desistência do vermelho das unhas Estas filhas, aves e sem vínculos Aplausos A desistência do vermelho das unhas